Você é capaz de enxergar, no céu uma constelação, mas eu que estou na sua frente não. Consegue entender mandarim, latim, aramaico, alemão, mas eu que falo a sua língua não. Faz um tempo que eu te amo, te recebo nos meus sonhos, mas guardei segredo, mas guardei segredo. Tô aqui me declarando, com o coração no peito morrendo de medo. E sei que o meu caminhão é pequeno pra levar tanta areia, mas vou me preparar, se Deus abençoar, pra dar uma volta e meia. Pra não contar com a sorte, mergulhei no esporte e me condicionei. Mudei o antigo corte, melhorei meu porte e me perfumei. Fui pra universidade, troquei de cidade e agora retornei. Com mais maturidade e probabilidade de virar seu rei.